O que a Bíblia diz sobre homossexualidade e como os cristãos devem responder a isso? Antes de responder, quero explicar a diferença entre homossexualidade e homoafetividade. Muitas pessoas falam sobre a homossexualidade ou transexualidade infantil, mas afirmo como psicólogo que isso é um erro, porque a sexualidade impõe atividade sexual. A criança que tem afeto por uma pessoa do mesmo sexo jamais será um homossexual, porque não tem atividade sexual, mas será uma criança homoafetiva. Trazendo agora para a pergunta. A igreja precisa ser madura para colocar um linear nesse assunto. A homossexualidade inclui afeto e atividade sexual. A homoafetividade só está no campo da afeição e do desejo. Sendo assim, segundo a Bíblia, a homossexualidade é pecado. A Bíblia afirma isso no Antigo Testamento, a Bíblia afirma no Novo Testamento, e eu vou deixar nesse vídeo as referências sobre esse assunto, ok? O que as pessoas dizem e se baseiam é que Jesus jamais falou sobre homossexualidade. E isso também é um grande equívoco, porque Jesus tratou sim desse tema. Quando ele falou sobre o divórcio, ele diz assim, Vocês não leram o que está escrito? Desde o princípio, Deus criou homem e mulher. Quando Jesus estabeleceu a norma da criação, Jesus afirma que tudo aquilo que está fora da norma é pecado e ponto final. A homossexualidade é pecado. Calma, mas deixa eu te explicar como você, sendo cristão, deve abordar esse assunto. Sabemos que tem pessoas evangélicas muito radicais, que quando vão lidar com um homossexual, são truculentos nas suas palavras. Acontece que alguns pastores afirmam que um homossexual verdadeiramente arrependido nunca mais vai ter afeto homoafetivo. Isso é uma grande mentira. Heterossexuais, quando se convertem, não perdem o instinto e o afeto a pessoas sexualmente falando. Correto? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que é heterossexual, se converteu, ela vai deixar agora de ter atração sexual por uma pessoa do sexo oposto? Não. Ela vai continuar tendo a atração sexual. Só que essa pessoa, ela vai ter o domínio próprio. Com o homossexual não seria diferente. Mas o que o homossexual cristão não pode fazer? Igualmente o heterossexual. Obviamente, não pode pecar. Ele é um adorador, nasceu novamente, houve uma transformação. Agora, ele pode deixar de ser homossexual e virar heterossexual ou não. Essa pessoa é um adorador, ama a Deus, obedece a palavra de Deus e não cede ao pecado. Então, a sua antiga homossexualidade, agora é uma homoafetividade. A pessoa não vai apagar do dia para a noite aquilo que vivenciou uma vida inteira e vai, do nada, mudar todos os seus comportamentos. Isso é um processo que demora. E no meio desse processo, muitos líderes religiosos matam pessoas que buscam a transformação em Cristo. Essa pessoa deixa a sua antiga homossexualidade e agora tem apenas afeto por pessoas do mesmo sexo. Ele continua tendo atração. Porém, seus instintos e afetos são governados pela ação do Espírito Santo. Se amadurecermos a esse ponto, a igreja não tinha perdido tantas pessoas por pressioná-las religiosamente. Ah, aquele menino ali, ele tem aqueles três jeitos. Não tem jeito não. Como se uma pessoa que vive há décadas no pecado iria mudar dentro de uma semana o seu jeito de se comportar, de falar e de andar. Então, meus irmãos, o homossexual na igreja precisa, sabe de quê? Paternidade. Serem abraçados pelos verdadeiros homens evangélicos, fraternos, paternos, conscientes da sua identidade masculina. Esses homens precisam caminhar ao lado dos homossexuais e mostrar que é possível vencer o pecado. Eu te convido a ser generoso, altruísta, sacrificial e cristocêntrico. Deus te abençoe.